Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Acredite no final feliz Meu amor Oh 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 meu amor Passar Insetas Vão me guiar Minha Você vai Mostrar a verdade Felicidade Em mim Pareceu Gira E volta ao mesmo lugar Procure Dizer que vou encontrar O amor Que foi só de nós Nunca Desanima Tempo De acreditar Que vai se Encantar Mesmo que Seja em vão Tempo Que vai passar Setas Vão te guiar Minha Amiga Mostra a verdade Felicidade em mim Amiga 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 Tons Tons Amor que foi só de nós Carro de céu De qualquer mesmo lugar Sem o que eu sou de amor E pagar Amor que foi só de nós Só de nós Amor que foi 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 só de nós Pensei, não vou viver em vão Não vou mais esperar Tudo certo Nós dois Juntos Por que não acertar Tudo já me fez pensar Não quero mais me questionar Por isso vou me entregar Se tudo está em seu lugar O que tiver que ser, será Por isso vou me entregar Tietê, me faz Querer Bem mais Do que Do que Eu sonhei pra mim O sol O sol Nasceu E o Minha Você Ao meu lado E admitir Tudo já me fez pensar Não quero mais me questionar Por isso vou me entregar Se tudo está em seu lugar O que tiver que ser, será Tudo o que nós passamos Tantos momentos Pra lembrar Eu não decidi me entregar Me entregar Me entregar Se tudo está em seu lugar O que tiver que ser, será O que tiver que ser, será Amor, quero te ver, te sentir seu calor Tem tanto tempo que a gente não faz amor Meu maior prazer é poder fazer mil carícias E sem você me dá tristeza e esquecer Amor, sempre te amei, te desejei Por favor, ficar comigo eu vou te dar valor E tudo isso eu te prometo rindo Na hora do vamo ver, eu sempre vou te dizer Fazendo aquele sexo bom, com invasão total Da privacidade moral, fazendo aquele sexo bom Tão gostoso e lindo como a gente sempre fez Fazendo aquele sexo bom, amar, ser amado Amor, toda vez que você me quiser Eu te quero e vamos fazer Amor, quero te ver, te sentir seu calor Tem tanto tempo que a gente não faz amor Meu maior prazer é poder fazer mil carícias E sem você me dá tristeza e esquecer Amor, sempre te amei, te desejei Por favor, ficar comigo eu vou te dar valor E tudo isso eu te prometo rindo Na hora do vamo ver, eu sempre vou te dizer Fazendo aquele sexo bom, com invasão total Da privacidade moral, da privacidade moral Fazendo aquele sexo bom Tão gostoso e lindo como a gente sempre fez Fazendo aquele sexo bom Amar, ser amado Amor, toda vez que você me quiser Eu te quero e vamos fazer Amor, toda vez que você me quiser Os teus sonhos Abunda pra mim Seu coração quero sim Abunda pra mim Porque o nosso sonho Não é cheio aqui O sexo bom, com invasão total Da privacidade moral Fazendo aquele sexo bom Tão gostoso e lindo como a gente sempre fez Fazendo aquele sexo bom, com invasão total Da privacidade moral Fazendo aquele sexo bom Tão gostoso e lindo como a gente sempre fez Fazendo aquele sexo bom Com invasão total Da privacidade moral Fazendo aquele sexo bom Tão gostoso e lindo como a gente sempre fez Fazendo aquele sexo bom Amar, ser amado Amor, toda vez que você me quiser Eu te quero e vamos fazer Se a gente se lembrou Se a gente se lembrou Se a gente se lembrou Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.